Fala galera, começando mais um vlog diário aqui pra vocês, conversando sobre a equipe do CSA. Vamos falar um pouco sobre o que aconteceu ontem, as expectativas pra sequência aí da temporada, o que a gente espera que o CSA melhore, onde a gente espera que o CSA cresça. Realmente a gente fica com a dor de cabeça muito grande por tudo que aconteceu, por tudo que vem acontecendo. E o time do CSA... Eita, boba! Dá um lado aqui agora, hein? Mas vamos lá! O CSA, nessa sequência agora, vai precisar de muitas mudanças, o que a gente sempre vem exigindo. E a partir de ontem, eu já também sou a favor também da mudança da comissão técnica. Fiquei irritado com o jogo de ontem, me abusei porque imaginei algumas mudanças que o treinador poderia fazer que ele não fez. E que eu acho que, assim, eu sou um cara que é a favor da manutenção de comissão técnica pra que eles possam mostrar trabalho, pra que eles possam evoluir e tal, junto com o time. Não gosto de ficar mudando de treinador o tempo todo, mas eu acho que o Bruno Pivete, ele não vem conseguindo trazer um padrão de jogo pra equipe. Eu esperava que, com os reforços, ele pudesse também se adaptar a esses reforços e melhorar a equipe do CSA. Só que a paciência acaba também. E, às vezes, as escolhas do treinador falam mais do que o trabalho no dia a dia. E, ontem, eu me abusei com a entrada do Marco Túlio. Sinceramente, não queria que ele tivesse entrado. E o Reinaldo saindo também. É, velho, a gente fica chateado. Mas é o seguinte, galera. Falei aqui agora que eu preciso de mudanças, melhorias, reforços e, inclusive, a mudança do treinador. E, quando eu faço isso, quem é que eu tô cobrando? Quem vocês acham que eu tô cobrando? Eu tô cobrando o Silvinho, por um acaso. Tô cobrando outra página. Tô cobrando a imprensa. Não, eu tô cobrando a diretoria. E, quando eu falo diretoria, eu nunca, nunca vim aqui pra dizer, ah, eu tô cobrando o Rafael Tenório. Não, eu tô cobrando a diretoria, a direção do CSA. Quem tá à frente? São todos. Não é uma pessoa só. E essas cobranças aqui existem, sempre existiram aqui no canal. Então, muita gente vem no Instagram, inclusive tem um otário lá que eu já enchi o saco. Eu não bloqueei porque eu não tenho esse perfil de tá bloqueando o povo, sabe? Mas, a não ser que o cara venha com ofensa mesmo, com preconceito e tal. Aí eu bloqueio sem dó. Mas o cara, ele vem há muito tempo já enchendo o meu saco, me chamando de baba-ovo do Rafael Tenório. Eu não sou baba-ovo nem do meu pai e da minha mãe. Imagine de presidente de time. Então, assim, o cara, eu acho que ele não vê os vídeos aqui porque eu sempre tô cobrando mudanças. Eu sempre cobro reforços. De vez em quando eu cobro mudança de treinador também. E, a partir de agora, tô cobrando também a saída do Bruno Pivete, né? Que eu espero que tenha um futuro promissor aí pela frente. Só que ele precisa evoluir em diversos aspectos, né? Pra poder ter algum futuro aí no futebol. Espero que tenha porque eu gosto desse tipo de treinador que é estudioso e tal. Só que realmente não tá dando certo no CSA. Só cego não tá vendo, né? Eu tava vendo isso também, pô. Eu esperava que ele melhorasse e tal, que ele evoluísse e tudo. Mas, não deu. Então, eu cobro agora a saída dele e a vinda de um treinador mais cascudo. Mais experiente e que consiga tirar alguma coisa desse elenco. Mas, também, eu cobro a presença de reforços. Porque eu não acho que o treinador que venha vai conseguir tirar leite de pedra desse elenco. Eu acho que o time do CSA precisa de reforços acima de tudo. Precisa mais de reforços do que a mudança do treinador. Mas, precisa também, eu acho, chegar outro treinador. Porque o Bruno Pivete realmente, velho, não tá dando mais. Precisa de a saída de alguns jogadores também, né? Mas, não vamos nos estender nesse negócio, não. O grande problema, galera, é que, às vezes, o povo quer escutar só o que eles querem ouvir. Aí, ele vem pra minha página, aí eu cobro mudança, eu cobro reforço, eu pressiono o treinador, eu pressiono não sei o quê. Só que o cara não me vê vindo aqui pra falar do Rafael Tenorá, o presidente, isso, não sei o quê. O cara quer escutar a esculhambação. Aí, tipo, eu faço essa cobrança do meu jeito e o cara não entende. Aí, vai no meu Instagram, me chamar de baba-ovo. Diz que eu sou passador de pano. Eu tenho vontade de bloquear esses caras. Dá vontade, dá raiva. Bicho, não é porque eu falei alguma coisa do meu jeito que eu não tô cobrando, que eu não tô criticando. Certo? E a outra coisa, faça uma crítica construtiva. Você sabe qual é a diferença de crítica construtiva e crítica destrutiva? A crítica construtiva, você reclama de alguma coisa, você pressiona alguma coisa, na expectativa de que a pessoa evolua, melhore o seu trabalho, sabe? Corrige alguns erros que cometeu. Beleza, é uma crítica construtiva. Eu sempre aceitei esse tipo de crítica e busquei sempre melhorar. Mas o cara vim me chamar de baba-ovo. O que é que eu vou mudar com isso, hein? O que é que o cara tá esperando que aconteça? Que eu olhe pro comentário dele e diga, Ah, tem razão. Eu estou defendendo demais o Rafael Tenório. Tem razão. Eu preciso pegar mais no pé desse presidente. Puta que eu pariu, meu amigo. O cara vem falar um negócio desse aqui. O que é que eu vou fazer, Vitor? Eu não vou aceitar a sua crítica, porque é mais uma ofensa do que uma crítica construtiva, velho. O que é que você vai melhorar nisso? Se eu sou baba-ovo de presidente, como você tá me dizendo, e eu tô falando diretamente pra esse babaca que tá falando bosta aí, se eu sou baba-ovo de presidente, você é um corneta de página. E se eu tô passando pano em algumas coisas, você tá criticando gente que não tem poder de fazer porra nenhuma no CSA. Então o que é que você espera que mude, que melhore com isso? Tá perdendo seu tempo, meu amigo. Vai fazer alguma coisa. Vai estudar, vai fazer um curso. Vai assistir uma página que você gosta. Vai assistir alguém que fale o conteúdo que você quer ouvir. Porque pelo vídeo você não consegue entender o que os outros falam. Você quer escutar exatamente as palavras que você quer que o cara fale. Então é um desabafo aí também com alguns panacas que ficam circulando aí na internet. Mas é, gente, desculpa aí. Mas eu tenho que soltar o verbo aqui também com algumas coisas. E vocês estão vendo que eu tô soltando o verbo aqui em relação a um tipo de pessoa. Mas que, assim, o cara dizendo que eu sou baba-ovo do presidente, mas ao mesmo tempo eu tô cobrando. Eu tô cobrando. Sabe? Então, assim, não venha dizer que eu não cobro, que eu sou baba-ovo, que não sei o quê. Bicho, porque não é, velho. Eu faço as cobranças. Eu cobro o cara. Só que, assim, eu tô fazendo análise de jogo. O presidente perdeu um gol na cara? Foi o presidente que fez o pênalti lá, que a gente perdeu o jogo ontem? Foi o presidente que errou um passo? Não. Então a minha análise de jogo é do jogo de jogador dentro de campo. Tem gente que não entende esse tipo de conteúdo e quer que eu pare de falar do jogo pra ir falar de presidente. Bicho, meu conteúdo não é esse. Aqui no Diário Brasilina, tudo bem, eu faço essa análise de bastidor também e tal, como eu tô cobrando aqui agora mudanças, como eu tô falando que realmente agora a pressão tem que ser em cima de tanto mais reforços quanto, eu acho que na mudança do treinador, eu já perdi a paciência também em relação a isso, né? Mas, bicho, quando eu faço análise de jogo, é do jogo, é da bola rolando dentro de campo. 11 contra 11, ou 11 contra 10, treinador, escolhas, é dentro de campo. É análise de jogo, não é análise de bastidor. Quer análise de bastidor, vai ver outra página, velho. Veja aqui o meu canal no YouTube e tem gente que vai lá no... Acho que os caras só vêem o Instagram, porque não vem aqui no YouTube. Então assim, velho, quer o meu conteúdo, todo o meu conteúdo, ele tá aqui no YouTube. 90% do meu conteúdo é YouTube, entendeu? Então, velho, se você só vê o meu Instagram e faz as críticas em cima do meu conteúdo do Instagram, velho, você tá perdendo 90% do meu conteúdo. Você tá fazendo uma avaliação do meu conteúdo em cima de 10% do que eu produzo. O que eu faço é basicamente YouTube, sabe? Então, bicho, nesse vídeo eu quis falar um pouco mais sobre o time e tal, só que foi mais um desabafo, né? Vocês tão vendo aqui, velho. E assim, é... Quando a gente vê um comentário contrário a mim, uma discordância de opinião, vocês veem que eu vou lá e converso, eu debato e tal. Mas o cara vem, velho, pra ofender. Bicho, eu não vou nem dar valor ao teu comentário. Esse panaca aí eu só respondi porque o cara fala merda há muito tempo lá no Instagram. Então, eu fui lá debater com o cara, né? Batei de frente com ele. Porque ele não sabe as coisas que eu falo e ele só tá aí pra me cornetar. Ele tá pra me perseguir, pra falar merda de mim mesmo. Não sei o que ele tem contra mim, que ele tava em fala abaixo de mim, só, né? Porque o cara só faz comentário negativo, só critica aí em cima da página. Então, velho, aí eu fui lá debater com ele. Eu tô a ponto de bloquear esse cara. Mas, bicho, quando chegar na minha página e vir só, seu burro, seu corneta, seu baba-ovo, eu vou ignorar. Eu vou ignorar, velho. Então, pensem bem antes de fazer as críticas. Pensem bem antes de perder o tempo de vocês fazendo uma crítica imbecil. Façam críticas construtivas, galera. Certo? Mas é isso, gente. Já me estendi muito aqui nessa... Como é que eu posso dizer? Não sei lá. Mas é isso aí, gente. Obrigado pela presença de vocês aqui no canal. Tamo junto e até amanhã, que tem mais conteúdo aqui no Espaço da Boa. Beleza? Valeu!